Um crime que está sob investigação foi registrado em Governador Valadares, um adolescente de 14 anos, ele foi morto a facadas na manhã desta quinta-feira dentro de casa no bairro Vila Isa. Do que se trata? Vamos acompanhar na reportagem aqui. É de Guilherme Melanes Monteiro, de 14 anos, o corpo encontrado na manhã desta quinta-feira dentro de uma casa no bairro Vila Isa, em Governador Valadares. As equipes compareceram ao local após uma denúncia anônima. Conforme a PM, o corpo apresentava marcas de violência, o que sugere que o adolescente foi assassinado. A Polícia Militar tomou conhecimento hoje de um cidadão que não teria retornado para casa, que possivelmente ele estaria nesse endereço. Depois dessas informações, diligenciamos até o local onde já deparamos com um corpo caído, sem sinais vitais e tudo indica que já veio a óbito, na verdade, com marcas de violência. Então a Polícia Militar está fazendo diligências para poder elucidar a questão de motivação e autoria desse crime. Segundo os militares, o adolescente já era conhecido no meio policial. O nome de um possível suspeito foi apontado. Portanto, os trabalhos para descobrir a motivação e a autoria continuam. O olho da comunidade é o olho da Polícia Militar. Então qualquer informação que a comunidade tiver aí acerca desse fato aqui no Vila Isa, ligue 190, que possa estar ampliando as informações para que a polícia possa realizar as diligências devidas. A perícia da Polícia Civil esteve no local para a realização dos trabalhos. Após os procedimentos, o corpo será levado para o IML da cidade. Gente, pessoal, quem nota sobre esse homicídio aqui? A Polícia Militar prendeu agora há pouco dois homens suspeitos do homicídio que vitimou o Guilherme Melanes Monteiro, de 14 anos. Segundo a polícia, o adolescente foi morto a facadas. A Polícia Militar está na região procurando mais duas pessoas que teriam participado da ação criminosa. Então duas já foram detidas, faltando então mais duas de acordo com o levantamento feito pela Polícia Militar. Que coisa, né, gente? Essa violência não para, né? Não para.